Ser mulher no espaço político, onde a presença masculina é predominante, é um desafio e tanto. Não basta ser competente. Antes de ser aceita por seus pares, a mulher e só ela precisa provar que tem competência para estar ali. Encontrar espaço na agenda da vereadora Juliana Cardoso é um desafio e tanto. Além de participar de várias comissões, Juliana recebe movimentos de base diariamente. Mas ela encontra tempo até para dar atenção ao bebê da chefe de gabinete. Sim, porque aqui mãe pode trazer o filho ao trabalho. Foi o que Juliana fez na primeira legislatura, quando nasceu Luiz. Treze dias depois de dar à luz, a vereadora reassumiu suas funções. Vereadoras não têm direito à licença maternidade. Os homens não estão preparados para isso. Quantas vezes eu tive que tirar o peito no plenário para amamentar, aí alguém vinha assim. Ah, Juliana, não fica aqui não, isso não é ambiente para o menino. Eu falo, o ambiente para o menino é onde está junto com a mãe. E se eu estou trabalhando, ele está aqui comigo, é o ambiente dele também. E lugar de mulher é sim na Câmara Municipal. Eleita nas últimas eleições, Juliana vai encarar seu terceiro mandato. Hoje, com muito mais respeito dos colegas. Na primeira legislatura, tinha 27 anos. Quase desistiu. Eu achava que eu não estava no local que era meu. Que eu conseguia, vamos dizer assim, estar empoderada e poderosa. Vamos dizer assim. A figura frágil, de voz delicada, parecia um alvo fácil para os homens. Acostumados a não dividir a palavra com mulheres. Mas entre a aparência e a realidade, ganhou a força feminina. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila de diálogo. E eu tive que buscar aqui uma pessoa que às vezes eu nem conhecia de firmeza. De buscar força nas minhas atitudes para, muitas vezes, não impor. Mas você ter o respeito desses vereadores homens ou ser ouvida. E quando ganhou voz, Juliana foi ouvida longe. Hoje, contrária ao projeto que propunha impedir a discussão de identidade de gênero nas escolas municipais, abriu mão da liderança de seu partido na casa para poder votar. A Igreja Católica, uma de suas principais bases eleitorais, não gostou da posição da vereadora. Mas ela seguiu em frente e votou contra o projeto. Eu sabia que naquele momento, se eu não fizesse essa discussão só para fazer, vamos dizer assim, troca de voto, eu não ia conseguir dormir. Eu não ia conseguir voltar para essa casa. Meus ancestrais iriam me cobrar eternamente pelo fato de você não ter feito a luta pelas mulheres da vida. Descendente de índios, Juliana é cuidadosa quando a palavra é poder. Num meio em que nem sempre ela é usada em benefício coletivo, ela usa o termo com parcimônia. Eu prefiro falar que ser poderosa no sentido que tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que eu trabalho é para poder fazer com que os movimentos sociais, com que a luta das nossas bandeiras, do direito, da dignidade, de você ter o mínimo de política pública para uma sociedade que ainda sim está vulnerável. O antifeminismo sempre existiu. Com o advento da internet e o ativismo online, ele tomou proporções ainda maiores. Como enfrentar a má vontade com a luta feminista que muitas vezes existe até mesmo entre as mulheres? As mulheres, nós deveríamos ser um bloco bem maior defendendo os nossos direitos. A partir do momento que as mulheres entenderem que ser feminista não é ser machista, a coisa vai ficar bem mais fácil. Tomara, é uma luta tão longa, né Eliane? A Daiane Valéria, pelo Facebook, cita a PL 5069, de autoria do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que propõe, entre outros absurdos, que a vítima de estupro vá a uma delegacia, faça BO e exame de corpo de delito antes de ser atendida numa unidade de saúde e que não receba informações sobre o direito ao aborto ou a pílula do dia seguinte. A Daiane diz, Se a gente busca na história, vemos que as mulheres conquistaram muitas coisas ao longo do tempo, mas também vemos que muitas conquistas estão em perigo com a PL 5069, sobre o aborto e a pílula do dia seguinte. Levando em conta que a política é bastante machista, Esses retrocessos caracterizam um ataque direto de gênero ou fazem parte da onda conservadora que tem tomado o país como um todo? O que é que você acha? É a onda conservadora que tem tomado o país como um todo. Todas as vezes que um Estado, um país está em crise, eles vão para cima da mulher. A história já, se a gente for identificar vários pontos da história, e essa não é a primeira vez e com certeza não será a última. Alguém tem que carregar esse peso da crise, do fracasso, e aí vem para cima da mulher. Eu entendo que eles meio que colocam essas pautas, ou falam assim, não, vou... A pílula, a bolsa estupro, vou colocar para funcionar a bolsa estupro, esses 54, essa maioria de mulheres vai discutir a bolsa estupro, e eu posso discutir, passar esse projeto, sei lá, PEC 55 aqui. É mais ou menos assim, sabe? Eu vou tirar o foco, vou colocar esse foco aqui, e eu vou passar essa outra por aqui. A gente não pode perder os dois focos. Ela está discutindo a bolsa estupro aqui, ah, mas está discutindo o corte de verba para o estudo e para a saúde aqui, então a gente tem que ter foco nos dois. Esse senhor é um louco, ele é absurdamente louco, aqui eu estou estudando profundamente a questão da loucura, e eu acho que tem muita gente louca no mundo, um cara falar uma coisa dessa, que a mulher tem que ser estuprada, ela tem que ir para fazer tudo, toda a parte burocrática, para depois ela ir no médico, e mesmo assim ela não pode dizer que ela é dona do corpo dela, ela não quer ter filho de um estuprador, o cara é um louco, eu não gosto nem de falar sobre isso, sobre ele que eu perco a linha. Perco a linha, periferia, capão redondo, perde a linha. Baixa o capão redondo, né, Sô? A velocidade da luz. O estudo Every Last Girl, da ONG Save the Children, aponta o Brasil como um dos piores países do mundo para as meninas. Estamos em centésimo segundo lugar entre os 144 países pesquisados. O estudo da Save the Children propõe como medidas eficazes contra a desigualdade de gênero e para garantir mais oportunidades às meninas de cada país, redução do casamento e gravidez na infância e adolescência, ampliação do acesso à educação e saúde, mais voz e espaço para as mulheres na política, diminuição da disparidade salarial entre homens e mulheres e o fim de políticas, leis e normas sexistas. Você continua morando no Capão Redondo e eu queria saber qual é a realidade das meninas de lá. Elas estão, entre aspas, abandonadas. E as meninas estão aí na internet. Elas estão completamente a Deus dará mesmo, né? A escola não é uma escola que discute gênero com grande profundidade. Estamos à mercê de não discutir em profundidade nenhuma. Sim. Nesse projeto... A escola tem partido. Isso. Nesse projeto Plano de Meninas, as meninas chegam com um ponto de interrogação... O corpinho delas é um ponto de interrogação. A gente trabalha com meninas de 15 e há 18 anos. E elas chegam... O corpo inteiro é um ponto de interrogação. Você vê aquela menina com aquele corpão, com aquele batom, com aquela roupa da moda, tudo... Aquilo ali é só o que foi visto na internet. Quando você olha para a menina, você vai conversar com ela, ela não sabe de nada. Tem muita menina que não sabe o que é pílula do dia seguinte. Ela não sabe... Ela não sabe aonde... Tem um curso de inglês gratuito do lado da casa dela, ela não sabe que o curso está ali que ela tem que fazer. Entendeu? Ela desconhece seus direitos básicos. Ela desconhece absolutamente tudo. Ela não sabe nem direito aonde está o útero dela. Ela não sabe nem direito onde está. Porque a mãe trabalha, não vai sentar e vai conversar e vai fazer isso, vai fazer aquilo. A escola não é uma escola que dá base. A escola, o professor perde mais tempo mandando o aluno calar a boca. Fica quieto. Fica quieto. Ele vai dar aula e fica quieto. Ele perde mais tempo tentando colocar a classe em ordem do que explicando. E as meninas sofrem com isso. Elas sofrem. É horrível. Se as meninas estivessem orientadas, nós somos um grupo de mulheres, acho que nós somos umas 14, 15 mulheres, e todas empresárias, todas já formadas, e nós não precisaríamos tirar assim. Todo sábado, nós vamos ao encontro das meninas na periferia, porque elas não conseguem se locomover, não conseguem vir até a gente, a gente tem que ir até elas. Existem meninas que têm 18 anos e elas nunca saíram, nunca foram até Santo Amaro, que fica a tipo, a 20 minutos. Do Carpão. Exatamente. E aí, o que é que pensa? Tem uma menina que, para eu encerrar, a menina falou para mim assim, meu destino é um filho, é casar com um bandido, um filho na barriga e outro na mão. Que triste isso. Eu falei para ela, não é não, vamos mudar essa porra aí. Tem que ser assim mesmo, com esse grosso e direto. É assim. Para todo mundo entender. Pois é. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. Acesse o nosso site, anote dicas, dê sugestões e acompanhe toda a programação da TVT. O endereço é tvt.org.br. Como vimos ao longo do nosso programa de hoje, um dos pontos fundamentais para o empoderamento da mulher passa pela representatividade política. É na casa onde se fazem as leis que estamos em minoria. É ali que se legisla sobre o nosso corpo, a nossa vontade, o nosso crescimento, o nosso futuro. Se há mulheres antifeministas, há ainda muitos homens machistas. A luta para dar poder às mulheres passa pela transformação destes pensamentos retrógrados. Só vamos crescer como sociedade quando houver igualdade entre os sexos. Quando exercício de trabalho semelhante pressuponha a mesma remuneração. A independência econômica das mulheres também é revolucionária. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto